Aonde meu olhar pousar, milagres posso ver. E sempre novos posso deslumbrar. As aves em seu voo ao léu, o oceano em seu poder. E o lindo horizonte a explorar. Mas todas estas coisas são pequenas para mim. Ao ver o grande amor de Deus por todo o pecador. Apenas Deus falou e tudo aqui apareceu. Mas para nos salvar, a própria vida ofereceu. Aonde meu olhar pousar, milagres posso ver. No mar, na terra e no céu azul. A flor que nasce perfumando a criança em seu sorrir. E o amor que une cada coração. Mas todas estas coisas são pequenas para mim. Ao ver o grande amor de Deus por todo o pecador. Apenas Deus falou e tudo aqui apareceu. Mas para nos salvar, a própria vida ofereceu. Ele é bondoso, maravilhoso. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Ele é o grande rei, mestre divino. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Onipotente rei, onipotente rei. Vinde, louvai-o e adorai-o. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Ele é bondoso, Cristo Jesus. Onipotente rei, onipotente rei. Ele é bondoso, onipotente rei. Ele é bondoso, maravilhoso. Jesus. Amarraram as mãos de Cristo, quando no jardim a orar. E assim sofreu vergonha e dor. Bateram em sua face, tão pura, sem pecado. E disseram, crucifica-o já. Podia chamar dez mil dos anjos, para livrá-lo de sofrer. Podia chamar dez mil dos anjos, mas ele morreu por ti e mim. A coroa de espinhos foi posta pelos maus. Eis o rei, diziam a zombar. Sofreu em agonia para dar-nos o perdão. E assim então a sós morreu. Podia chamar dez mil dos anjos, para livrá-lo de sofrer. Podia chamar dez mil dos anjos, mas ele morreu por ti e por mim. Eu sei de um nome que sara as tristezas. Um nome sem, doce e santo, eternal. Um nome sem, que consolo fiel nos presta. Quando envolvidos nos vemos pelo mar. Eu sei de um nome que é maravilhoso. Um nome sem, que dissipa toda dor. O nome sem, que responde quando falo. E deu a vida por mim, com muito amor. Já o mundo não me prenderá, pois sou de Cristo. A sua voz minha alma atende, pois pertenço a Cristo. Música Música Lá no céu ao contemplá-lo, eu pertenço a Cristo. Música 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 Olha com fé pra cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontras só, olha com fé pra cima, Cristo de ti tem dó. Sempre, sempre, olha com fé pra cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. Olha com fé pra cima, olha com fé pra cima, olha com fé pra cima. Vem-nos de longe o rumor, voz de suspiro e de alento, voz amorável de Deus. Vem aqui após tempestade, vem a bonança embalar. O coração perturbado, dando-lhe calma sem paz. Ó, voz de amor, ó, voz de amor, que me vem embalar. Meu coração, meu coração, vem, Senhor, confortar. Sim, no crepúsculo da tarde, podes adiante enxergar. Lá no profundo das trevas, não vês a estrela brilhar. Ó, voz de amor, ó, voz de amor, ó, voz de amor. E vim das trevas noturnas, vês porventura ao temor. Ó, voz de amor, ó, voz de amor, ó, voz de amor, que me vem embalar. Meu coração, meu coração, vem, Senhor, confortar. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de amor. Anil, mas contra a dor, que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for, e te esqueceres do Senhor, necessitando o Salvador. Necessitando o Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Oh, não duvides, mas confia em Deus.